Bom, desculpem a pressa, mas a gente tá correndo porque as feiras estão promovendo uma missa no hospital e fazem questão da presença de todos os médicos. Não tem problema nenhum. Escuta, vocês vão com a gente ou preferem tomar um café com calma e depois pegam um táxi? Bom, eu acho melhor então a gente ir com vocês, porque assim a gente economiza o táxi. Ótimo, claro. Bom, olha, mas a gente não quer atrapalhar. Ah, não vai atrapalhar nada não, Angélica. E depois se perdermos o começo da missa, não tem problema nenhum. A gente inventa aquelas desculpas que a gente sempre dá, né? Sei lá, o trânsito, o acidente, etc. Filha, come alguma coisa. Então me dá uma fatia de pão com a pedra, por favor. Fica com a minha. É bom que assim eu faço uma dietazinha. Toma. Toma. Gabriela, Gabriela, pega o pão. Não, mãe, eu não quero. É, deixa pra lá, Selma, ela não quer mesmo. Aliás, ela nem gosta muito de pão, ela só me... Pegue esse pedaço de pão, Gabriela. Pegue esse pedaço de pão e come agora. Eu não quero, não quero. É, você não quer, é? Abra a boca. Lucas. Abra a boca. Sai daqui, sai daqui. Lucas, não faz isso. Abra essa boca. Abra essa boca e come, senão eu te arrebento. Não faz isso, Lucas, pelo amor de Deus. Lucas, não faz isso, come lixo. Abra essa boca e come. Vai comer. Abra a boca. Lucas, pelo amor de Deus, não faz isso. Lucas, vai comer, agora vai comer pãozinho. Eu quero ir embora daqui, mãe. Não aguento mais esse lugar. Eu odeio esse lugar. Eu odeio aquela mulher. E eu odeio meu pai também. Não podia ter feito isso comigo. Gabriela, você tinha que pelo menos ser esperta e disfarçar, entendeu? Fingir. E não adianta querer ir embora agora, porque não vai dar. A gente ainda tem que ver o seu problema de saúde. A gente veio aqui pra isso, Gabriela. Todo santo dia é um aborrecimento. Então agora a gente vai embora com tudo resolvido. Entendeu? Ah, mas então vamos pra outro lugar. Pra outro lugar qualquer, mãe, vai. Não, aqui não. Pra um outro lugar qualquer. O que é um hotel que você quer ir? Não tem dinheiro pra pagar o hotel. Nem seu pai. E depois, quer se enfiar em mais peluca qualquer? Onde a gente vai encontrar muito mais negros do que aqui? Deus que me perdoe. Não dá pra dirigir assim, Lucas. A gente vai acabar se matando. Como é que a Angélica criou esse monstro? Tem mais que eu ao juizado do Menores pra denunciar. Mostrar o estrago que uma mãe pode causar num filho, numa criança inocente. Tá bem, tudo bem. Eu também concordo com você. Eu acho horrível. Mas agora vai fazer o quê? Moer ela de pancadas, se for preciso. As duas. Isso, que isso, Lucas. Pelo amor de Deus, com violência não se resolve nada. Elas também agiram com violência, Selma. Ou você não acha que preconceito racial também é uma forma de violência, hein? É, é, claro que é. Mas ela é sua filha. Você vai ter que vencer essa batalha, meu amor. Vai ter que vencer. Se fosse uma pessoa estranha, tudo bem. A gente ia à polícia, denunciava. Eles mandavam prender a mãe. Sei lá. Mas é sua filha. Você vai ter que convencer. Com conversa, com amor. Com pancada não se resolve nada. Não com pancada. Eu tô cheio, Selma. Eu tô cheio. Eu já conversei. Já falei. Já expliquei. Já ameacei. Agora vai ser na base da porrada mesmo, pra ver se elas aprendem. Na base da porrada.